Churroquinhas! Inscreva-se no canal! Eu aprendi que posso fazer o bem. Aprendi vários tipos de bravura. Aprendi a não desistir. Aprendi a trabalhar em equipes. Eu aprendi que a gente tem que se cuidar. Eu aprendi que eu posso ajudar quem precisa, ter coragem e persistência. Eu aprendi que eu posso compartilhar mensagens positivas, ajudar em casa e até mesmo salvar vidas. Eu aprendi que eu posso ser feliz em casa com minha família. Eu aprendi que posso fazer coisas incríveis em casa. Aprendi que posso persistir, trabalhar em equipe e ter bravura e até estar sempre com energia. Eu aprendi que posso me divertir dentro de casa, conversar com meus amigos, estudar, praticar esportes. Mas a partir de eu posso soberar a distância. Eu aprendi que eu posso falar palavras boas com minha família. Eu posso me exercitar em casa. Eu posso ajudar outras pessoas, sem elas me impedirem o filho ensinar. E também eu posso fazer as coisas que eu tenho que fazer sozinho. Sozinho. Eu aprendi que podemos ser melhores juntos nessa pandemia e estudei. Eu aprendi que eu sou uma superheroína. Eu consigo ajudar as pessoas que precisam. Eu aprendi que eu posso superar qualquer desafio e encarar qualquer dificuldade. Eu aprendi que a gente tem que se cuidar melhor e também a gente tem que ajudar nossa família. Mas eu aprendi que eu posso... Lutar pela força. Lutar pela força. Forte, resistente e corajoso. Mas eu aprendi que eu posso superar qualquer desafio e encarar qualquer dificuldade. Inscreva-se no canal.